...no Brasil para uma série de shows. Ontem ele esteve se apresentando no Rio, cantando os hits de seus dois álbuns, incluindo o mega sucesso Gangsters Paradise. Para você ter uma ideia, o single dessa música vendeu mais de 3 milhões de cópias só nos Estados Unidos. Pouco antes do show, a gente conversou com ele sobre a violência do gangster rap americano e sobre as apresentações no Brasil. É muito rosa, vamos lá, 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 vamos lá. Às vezes, nós trabalhamos com a banda, normalmente, em U.S., e nós íamos trazer uma banda aqui, mas não era só um pouco mais de qualidade. Nós temos DJ Fatbox, que é a banda. Uma banda banda. E aí, você sabe, eu acho que eu acho que eu era, Julio Inglésio, porque de forma que eu era vestido. E aí, você sabe, eu só quero ser fresco, você sabe, eu só quero ser fresco. Eu não te amo a Versace e Gucci e tudo que vem, você sabe, eu sou um... Eu sou um, eu sou uma Tennis Unepim. Gangsta rap é muito mais o que rap é no início, você sabe? A maneira do que a vida de criação é stop de criação. Either da ouro, dá um tipo de educacional ou mudando o jeito que você pensa, você sabe? Você deve ter feito se você quiser. O que é que é que tem que fazer crime? Eu acho que as pessoas no mundo tem que perceberam que todo mundo pode ser um Dr. Alho, um professor, um pimp. Não, um Dr., um professor, um rapper, um cantor, um basketball player, você sabe? Mas pessoas têm que ser pimp, hustlers, no feelings, fias. Porque, você sabe, é parte da sua vida. Eu acho que o mundo faz, e, você sabe, todo mundo, todo mundo, todo mundo em equipe a equipe. Esse é novo sítio, brand-new sítio. Muitos países, especialmente onde eu estou, foram criados por criminos, baseados no pensamento de criminoso e um elemento criminal. Então, você sabe, como podemos dizer que... Eu não entendo como as pessoas dizem que crime não custa, porque não é verdade. É 100,000 homenagem de crianças. Não têm comer, não têm lugar para dormir. Então, o que você espera que eles estão? O que é crime? 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 Eu sou definitivamente um criminoso, em todos os elementos, em todas as fases, eu sou um criminoso. Cúlio ainda canta hoje e amanhã no Olimpo, em São Paulo, com ingressos entre 20 e 60 reais. O show de abertura é do grupo carioca O Rapa.